Bora galera, cuida aqui que no forrozão do batata no sábado já está tudo preparado, né batata? Olha os frizzes como é que estão aqui, olha Dia 13, próximo sábado, os frizzes aqui, a cerveja já está gelando, olha aqui, olha Tudo petado, tudo no jeito, olha aqui, olha Aqui está o pato para não comer na janta, né batata? Olha aí Pois é galera, aqui já está tudo preparado Tudo preparado no jeito, viu? Foi reformado, vamos mostrar aqui o clube para vocês, foi tudo reformado Aqui, olha Tudo pintadozinho, tudo no jeito, para o sábado nós botar para descer, né? Olha aí, olha Lá tem o canto do churrasco lá, olha É, acendeu até a luz Tudo reformadozinho Forrozão do batata aqui no sítio Lagoa Dia 13, viu? No próximo sábado, se Deus quiser que o Piseiro vai rodar solto Está no jeito, né batata? É, fácil, né? Obrigado.